Quem sou eu? Que sensação estranha e caótica é essa? Quem sou eu? Quem sou eu? Scorn começa de uma maneira muito peculiar. Mostrando uma cena futura de um personagem que se arrasta em um mundo biopunk. Esse mesmo personagem está envolto num universo de carne que se espalhou pelo planeta. E, por um instante, tudo muda e voltamos a ver o mesmo personagem no passado. Invadindo as ruínas dessa mesma torre, só que sem a infecção orgânica que se espalhou. Bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios. O canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje, irei fazer o gameplay da primeira parte do jogo Scorn. Um game que resume muito bem o horror cósmico. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas muito importante para a gente. Recentemente, foi lançado o jogo Scorn. Um game há muito esperado por diversos jogadores que queriam aproveitar, ou ao menos experimentar, uma obra que ao mesmo tempo parece interessante e perturbadora. Você já deve ter notado que o jogo Scorn tem características biopunk. Se você acompanha o universo da Fundação SCP, você com certeza sentiu uma relação muito próxima com o sarquisismo. Bem, como se vê, o jogo Scorn se inspira em dois artistas, cujas influências se espalharam por todas as formas de mídia. Mas, enquanto seu estilo pode ser até familiar, muitos não conhecem seus nomes e obras. Scorn é um jogo de estilo biopunk em primeira pessoa, inspirado nas obras de dois mestres. O primeiro, H.R. Geiger. E o segundo, Zadzlal Belsinski. O conceito biopunk está intimamente relacionado à sua arte biomecânica e surrealista. Ambas amplamente reconhecidas quando se trata desse subgênero da ficção científica e do cyberpunk. Um subgênero que se concentra nas consequências da manipulação da biotecnologia. Scorn não é um jogo de exploração profunda, mundo aberto, tiros. E evolução de níveis. Não. Scorn é um jogo tipicamente do horror cósmico. Que não precisa ter sentido, não precisa ser feliz. E principalmente, ele não tem que te dar uma chance de vencer. Música O que é isso? A estética em si do jogo é perturbadora. De acordo com o diretor criativo da App Software, a natureza macabra do jogo foi fundamental para a criação da experiência que eles queriam trazer para os jogadores, pois para eles o grande desafio era causar um desconforto e ao mesmo tempo criar uma motivação para o jogador explorar o game. Se você não conhece quem foi H.R. Geiger, certamente você conhece o trabalho dele. H.R. Geiger foi um artista suíço que criou o design original do Alien do 8º Passageiro, juntamente com os ambientes sinistros e orgânicos que aparecem no filme. Ele trabalhou com muitos artistas da indústria do cinema e dos games, e muitas de suas obras apareceram em álbuns de música por muito tempo. Ele, infelizmente, já faleceu em maio de 2014, após um acidente. Já Zodzislaw Belsinski foi um artista polonês especializado no surrealismo sombrio. Ele ficou conhecido por suas pinturas realistas e esculturas sinistras, e faleceu em fevereiro de 2005. A CIDADE NO BRASIL Tendo esses dois artistas em mente, você pode entender por que as imagens misteriosas, sombrias e perturbadoras de Scorn causam uma emoção tanto de desconforto quanto de deslumbramento. Para quem acompanha o canal Explorando Segredos e Mistérios, sabe muito bem que essa mescla de sentimentos é por causa do horror cósmico, que estabelece um limite intransponível para o conhecimento e o entendimento humanos, pois oferece narrativas de um caos primordial, que envolve criaturas indescritíveis, tecnologias e conhecimentos impossíveis e um horror indescritível. No jogo Scorn, nós vivemos exatamente esse sentimento. Scorn Scorn é um jogo estilo puzzle, onde você tem de manipular máquinas estranhas e passar por desafios, passo a passo, enquanto sofre a cada caminho. Nesse primeiro gameplay que eu fiz, iniciamos uma exploração pelo mundo de Scorn, vendo pelos olhos de uma criatura estranha um mundo que não tem respostas, um mundo que está se acabando, destruído por uma praga estranha e orgânica. Scorn. 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 Nas obras que trabalham com horror cósmico, o verdadeiro horror nasce da consciência de nossa insignificância diante do caos primordial. e, não importa por quanto tempo lutemos, no final nos tornaremos poeira e seremos varridos da existência. O jogo Scorn traz sensações e uma conclusão exatamente como essa. Scorn. 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 Nesse primeiro gameplay, eu resolvi mostrar alguns dos puzzles existentes dentro do jogo. puzzles simples até, mas extremamente desagradáveis, pois você tem de manipular máquinas estranhas que lembram um conceito biopunk. e pusher Bike seines do templado. Nesse pourraube. Nesse 3D bricks desagradáveis e liver vintre incoming. GHT tudo isso. Decido que焦ure estrutura de trabalharphae espzam al Breno do Chum. Está na descrição, cara, mas um ricordão Подcог немножко da pista viktiga. Vou ver. Peração de escravidão vamos pra ficar avicina. Em um beper recommended que você está listamente ab jetztive. Essians muchrem do nome em mont helmet pode, mas de terrasse. Esqueime nação. Toda criança憂ro permanente halls que amam jogar paretas permanentes." A sensação de horror ou do uso da carne começa quando você consegue acordar dentro dessa estranha estrutura O que eu vou chamar de homúnculo O homúnculo é um conceito já conhecido da literatura que surgiu na alquimia Que era o de se criar a vida humana artificial a partir de materiais inanimados Que hoje nós conhecemos como clone A criação do homúnculo tem uma influência direta com a tradição judaica do Golem Ele é uma criatura que seria o protótipo de um ser humano Ao longo do jogo você consegue observar outros corpos de outros homúnculos secos e jogados ao longe E também do que seriam outros personagens, outros seres vivos como você Que também tentaram passar ou explorar esse estranho cenário O jogo SCORN que você tem é a liberação de um homúnculo de dentro de uma fábrica estranha Nesse primeiro cenário que você está O jogo é um homúnculo de dentro de uma fábrica estranha O jogo é um homúnculo de dentro de uma fábrica estranha Essa criatura não parece ter consciência mas sente dor e tenta escapar desse estranho device que foi criado A расquisa nos 1 novembro de dentro de uma fábrica estranha O jogo ocultando a corpos de A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Nessa primeira parte, para continuar um jogo, você precisa abrir uma porta. E para isso, você precisa de duas pessoas, operando o sistema. Você tem duas opções, então. Na primeira, você pode utilizar uma ferramenta que retira o braço do homúnculo, e você utiliza esse braço decepado para abrir a porta. Na segunda, ao qual eu escolhi, você mantém o homúnculo vivo, liberta ele daquela casca onde ele estava preso, e utiliza ele para abrir a porta. Mas, em nenhum dos dois casos, você continua com ele. Você simplesmente o descarta como uma ferramenta e continua na sua exploração. Depois que você abre a porta, e você entra no novo complexo, você encontra o que parece ser o coração de um mecanismo. A CIDADE NO BRASIL 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 Depois que você abre a porta e você entra no novo complexo, você encontra o que parece ser o coração de um mecanismo. E ao mesmo tempo você percebe que existe uma infestação orgânica em cima dos componentes biopunks do cenário. A CIDADE NO BRASIL Essa infestação orgânica é caótica. Ela não é igual à tecnologia existente. Ela se espalha no formato de raízes que crescem e interferem com os mecanismos. É interessante observar que quando você liberta alguns drones no ambiente, esses drones começam a tentar tratar dessa infecção, jogando um gás que tenta impedir que a infestação continue. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Uma das teorias é de que esse planeta utilizou-se da biotecnologia até o seu limite, restando por fim um conjunto de máquinas antigas e poucos representantes ou sobreviventes que ainda nascem dessas máquinas. A grande maioria dos habitantes, ou morrer, não é? Morreram ou fugiram, para onde pouco se sabe. De qualquer maneira, depois que você realiza e resolve alguns desses puzzles, você consegue conectar e ligar de vez esse maquinário. Quando acontece isso, a primeira parte do jogo termina, com você sendo infectado pelo componente orgânico que está causando essa infestação e, por fim, esse primeiro personagem morre. Morreram ou fugiram? No momento seguinte, um outro personagem abre os olhos. Dentro do que parece ser um útero, uma máquina orgânica composta de carne e sangue. Você nasce desse lugar da mesma forma que o seu primeiro personagem apareceu no jogo. Você não sabe quem você é, o jogo não te explica o que está acontecendo e você só tem duas escolhas, ficar parado ou explorar esse ambiente. Nessa cena assustadora, você nota outros corpos que também nasceram, mas não sobreviveram ao processo. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL